O seu motorista do Uber, eu tô querendo ir pro shopping. Você pode iniciar a corrida, motorista do Uber? Então vamos iniciar a corrida do Uber? Vamos iniciar a corrida? Então sai daí, motorista. Deixa outro motorista vir. Deixa outro motorista vir do Uber. Ai, 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 ai. Outro motorista, rapaz. Eu não vou ligar aplicativo não, hein. Não vou ligar aplicativo não. Ai, ai, ai. É assim que você trata o cliente, motorista? É assim que você... Vou te dar uma estrela no aplicativo. Uma estrela. Não é assim que você trata o cliente, não, motorista? Sai daí, motorista, então. Então começa a dirigir, motorista. Começa a dirigir, então. Bota o patinho aqui, motorista. Patinho. Ai, 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 ai. Aqui, motorista. Começa essa corrida. Começa essa corrida, motorista. Então vou te dar uma estrela só. Você quer uma estrelinha ou quer cinco? Eu vou te dar cinco estrelinhas, então. Tá bom, tá bom. Cinco estrelinhas. Cinco estrelinhas no aplicativo, tá bom? Tá bom, aí, gente? Aí ninguém sai perdendo, tá bom, motorista? Mas começa a corrida, motorista. Vamos lá. Ai, ai, ai. Começa a corrida, motorista.